A palavra que eu vou pregar hoje, eu estou me sentindo como se fosse uma solenidade. Esta pregação que eu vou pregar hoje para vocês, fala do tema que eu mais amo disparado nas Escrituras. Desde que eu me converti, eu prego sobre isso, e vou pregar sobre isso até o último dia da minha vida. Porque eu vou falar do Senhor Jesus, do poder que há no Seu sangue. E nós vivemos hoje, um mundo que está sendo destruído, destruído pelas drogas, pelas guerras, pelo ódio, pelo abandono, pelos abusos, pela corrupção. Um mundo que não tem mais esperança. Mas eu quero começar esta palavra dizendo, que há um poder que é maior do que todo o poder das trevas juntos. Que é o poder do sangue do Cordeiro. E hoje eu vou profetizar esse poder na tua vida. Como vencer o inimigo das nossas almas? Com seu exército de demônios. Como vencer a Satanás? Lá em Apocalipse capítulo 12, versos 10 e 11 dizem o seguinte. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação. O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Queridos, as armas que vencem Satanás hoje. E vencerão até os últimos dias dele aqui na terra. É o poder do sangue. Diga o poder do sangue do Cordeiro. E a palavra do testemunho. As verdades que você vai aprender hoje, tem origem no poder que há no sangue de Jesus. Mas que só são aplicáveis a nossa vida, quando nós testemunhamos a respeito de nós mesmos e a respeito de todos que estão ao nosso redor. Amém? Hoje você vai aprender sobre esse poder, o poder do sangue de Jesus. E onde ele foi derramado, irmãos? Onde o sangue de Jesus foi derramado, irmãos? Na cruz, amém? Mas foi só na cruz? Não. Hoje eu quero mostrar para vocês. Que o poder do sangue que nos liberta dos pecados, das enfermidades, das maldições, dos poderes das trevas. Foram derramados em sete lugares. E em cada um desses lugares, há uma revelação. Que você vai receber, crer, se apropriar e profetizar e proclamar. E a palavra de Deus diz, que o inimigo vai ser vencido, pelo poder do sangue e pela palavra do testemunho. Diga assim, pelo poder do sangue de Jesus e pela palavra do testemunho. Amém? O tema da mensagem vocês já estão vendo? Sete lugares em que Jesus derramou o seu sangue. O primeiro lugar onde ele derramou o seu sangue, foi lá no Jardim das Oliveiras, ou no chamado Getsemane. E neste lugar, o poder do sangue de Jesus restaurou o poder da vontade do homem. Vejam o que a Bíblia diz lá em Mateus 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não é à toa, que o primeiro lugar onde Jesus tenha derramado o seu sangue, tenha sido num jardim. Porque foi num jardim, que Adão perdeu a sua capacidade de resistir a serpente, a Satanás. Que usou da sua mulher, para iludi-lo. Adão naquele momento tinha todo o poder para dizer, não, Deus falou que não podemos comer desse fruto. No entanto, ele desobedeceu. E por conta disso, entrou o pecado no mundo. E desde o momento que você nasce, você nasce com o pecado original em você. E essa é a razão porque tantas vezes, nós queremos vencer as tentações e não conseguimos. Porque o poder do pecado que está dentro de nós, acaba ganhando. Mas aqui no Getsemane, aqui nesse lugar onde Jesus três vezes orou a Deus. Pai, se possível, se houver outra forma, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Adão, o primeiro homem, cedeu a tentação. Jesus, o segundo Adão, resistiu a tentação. E não fez a sua vontade, mas fez a vontade do Pai. Agora, a luta pela qual ele passou aqui no Getsemane, queridos, foi uma luta tão intensa, mas tão intensa. Que a Bíblia diz, literalmente lá em Lucas 22, de 43 a 46. Que Jesus suou sangue. E o texto diz, então lhe apareceu um anjo no céu, que o confortava. E estando em agonia, diga agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, o que aconteceu na vida de Jesus, é resultado de um estresse extremo. É chamado de hematidrose. Porque, na verdade, os vasos capilares, eles sofreram uma pressão arterial violenta. E o sangue, e esses vasos estouraram, e se misturaram ao suor. E literalmente, quando Jesus suou, ele suou, não somente água, sal, mas também sangue. Aquele sangue que caiu na terra, estava nos redimindo. Nos redimindo do poder do diabo, de sempre vencer quando nos tenta. A partir do momento que aquele sangue caiu na terra, e você se apropria, e você confessa que o sangue de Jesus é poderoso na tua vida. E você usa essas duas armas, que é o poder do sangue, e o poder do testemunho. Querido, você pode vencer o diabo, e pode vencer na tua vontade. Dizendo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E é por isso que a palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que nós podemos vencê-lo? Porque Jesus derramou o seu sangue, lá no Getsemane. Amém? Gênesis 3, 17, diz assim. E a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Porque o homem não conseguiu ter a vontade forte, para dizer não a tentação de Satanás. Entrou a maldição no mundo, e o pecado no mundo entrou. E a partir daí, nascemos em pecado. E é por isso que a inclinação do ser humano é para o mal. Desde pequeno, você vê uma criança, ela tem mais facilidade para dizer não do que sim. Ela tem mais facilidade para resistir a autoridade do pai, do que se submeter. Nós fomos infectados com o pecado. Mas quando Jesus derramou sangue no Getsemane, debaixo de uma agonia e de uma pressão, onde a sua alma desejava ser preservada e viver. Afinal de contas, o que ele esperava não era algo que ele tivesse feito, mas algo que nós fizemos. Mas naquele momento, ele entende que não havia outro jeito. E ele prefere obedecer a Deus. E quando o sangue cai debaixo de uma obediência, o sangue quebra o poder de Satanás em dobrar a nossa vontade. Hoje, o Senhor te diz, você pode dizer não às prostituições. Você pode dizer não às drogas. Você que luta contra o teu vício, você pode, em nome de Jesus, confessar a tua vitória e ser limpo para sempre. Amém? Você crê nisso? Aplauda ao Senhor, diga, eu creio. Aplauda ao Senhor, diga, eu creio. Na costa dos chicotes, haviam bolotas de ferro e de osso, que literalmente, quando chegavam nas suas costas, entravam, entravam literalmente e dizem que até os seus ossos apareceram. E aí puxava-se aquele chicote que vinha comendo a carne das suas costas. Lá em Isaías 53, versículo 5 diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Diga assim, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Repita comigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos arados. O sangue das suas costas foi derramado. E o segundo lugar, em que o sangue de Jesus caiu, o sangue das suas costas, nos garante, meus irmãos, em primeiro lugar, em primeiro lugar, perdão dos pecados. Diga assim, em Jesus Cristo, todos os meus pecados já estão perdoados. Amém? Você crê nisso? Diga assim, em Jesus Cristo, no sangue das suas costas, as minhas enfermidades foram saradas. Amém, igreja? Glória a Deus! Mas muitas pessoas não se apropriam. E muitas vezes nós não nos apropriamos da cura das enfermidades. Por quê? Porque para que elas, de fato, sejam curadas, tem que haver o poder do sangue de Jesus e a palavra do teu testemunho. Por isso, meu querido, quando você ouve o diagnóstico de um médico, que você tem um câncer, que você tem uma doença terminal, não se entregue, não creia naquela palavra, prefira crer na palavra do Deus Todo-Poderoso, que diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Profetize, declare, testemunhe, Jesus levou sobre ele as minhas enfermidades, até que o Senhor possa aplicar aquele sangue na tua vida e você ter cura. Amém, igreja? Infelizmente, muitos de nós, diante de uma enfermidade, temos o diagnóstico dos médicos como um diagnóstico final. Felizes aqueles que creem, e que confessam, e que declaram, porque vão experimentar o poder do perdão e da cura. Amém? Então o texto deixa claro, e lá em Tiago, capítulo 1, 6 a 8, diz assim, Peça porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Com dúvida, irmãos, o milagre não acontece. Jesus em todo lugar que ele foi, ele fez milagres. Teve um lugar, que a Bíblia diz que ele não pôde fazer nenhum milagre, que foi em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Você já viu aquele ditado que diz, santo de casa, não faz o quê? Milagre. Na Bíblia, esse ditado é um pouco diferente, é assim, o profeta não tem honra na sua casa. E aí chegou lá na sinagoga, declarou ser o Messias, e eles quiseram jogá-lo de um precipício, e quando começaram a ouvir que ele era aquele que curava, eles começaram a dizer, você é o filho de José, o carpinteiro? Você é o Messias, e não creram nele. E a Bíblia diz, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão poucas curas, e admirou-se da incredulidade deles. A fé abre as janelas dos céus para o milagre. A incredulidade fecha as portas. Portanto, para que esta promessa de que o sangue das costas de Jesus, trariam perdão e cura de enfermidades? Para ser apropriada, tem que ser crida, tem que ser declarada, tem que ser testemunhada. Amém? Glória a Deus. Ah, mas existem alguns teólogos que dizem que essas curas eram para aquele tempo de Jesus, que não são mais válidas para hoje. Porque afinal de contas, já existe a medicina. Mas Hebreus 13, 8 diz assim, Jesus Cristo, leiam comigo esse texto, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, meu querido. Primeiro a Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz o seguinte, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro, essa palavra corruptível no grego é coisas decadentes, que vão perdendo o vigor, perdendo a validade, perdendo a força. sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro, que fostes resgatados, diga, redimidos, do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Diga assim, eu fui resgatado, não por prata nem ouro, mas pelo precioso sangue do cordeiro Jesus. Isso significa, queridos, que o sangue de Jesus está vivo até hoje. Sangue morto, irmãos, atrai moscas, atrai cães para lamberem. O sangue vivo de Jesus continua valendo hoje. Ele continua lá na presença do Pai, nos santos dos santos, sendo eficiente para perdoar os nossos pecados e também para curar as nossas enfermidades. Amém, irmãos? Glória a Deus, aplauda o Senhor. O sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, que era o dia mais santo do ano, ele entrava nos santos dos santos, uma vez por ano. E haviam dois bodes, um era o chamado bode expiatório, que era levado para o deserto e jogado de um precipício. Era como se ele estivesse carregando os pecados do povo. Mas o outro era sacrificado e o seu sangue era levado para dentro dos santos dos santos e era aspergido sete vezes, diga sete vezes, na tampa da arca chamada propiciatório. O sumo sacerdote saia dali, entrava também no lugar santo e aspergiu sangue no altar do sacrifício fora do lugar santo. Sete vezes. Por que? Diga assim, porque sete é o número da totalidade. Isso significa que o perdão estava completo. Por que Jesus derramou o seu sangue em sete lugares? Porque significa que o perdão é completo. Que a libertação, a redenção é completa em todas as áreas da sua vida. Amém, igreja? Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O poder do seu sangue vale para você, hoje. Se você crer e se você profetizar. Testemunhar. Às vezes a cura não vai vir numa primeira vez, nem na segunda, nem na décima, nem na centésima, mas não desista até que Deus complete a obra. Amém ou não? Amém. É mais fácil você dizer, não, não é para hoje. Eu tenho dito para Deus, Senhor, perdoa a minha pequena fé. Muitas vezes, eu não tenho crido como o Senhor quer que eu creia. Mas eu jamais vou dizer, que aquilo que Deus prometeu, não tem valor hoje. Eu prefiro chegar na presença de Deus, como aqueles que pediram a Jesus, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. E o Senhor ajudou. Então vocês que estão entregando a vida para Jesus hoje, confessem, testemunhem, o sangue de Jesus tem poder. Não só para perdoar, mas para curar também. Amém. O terceiro lugar, em que Jesus derramou o seu sangue, foi quando as autoridades fizeram uma coroa de espinhos. e literalmente cravaram sobre a sua cabeça. E os espinhos perfuraram a carne de Jesus. Agora, o que significa espinho nas escrituras? Vamos abrir lá Gênesis capítulo 3, de versos 17 a 19. Isso aqui é a conversa de Deus com Adão, logo após a queda. E Adão disse, Visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore, que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Diga, maldição. Em fadiga obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também, cardos e abrolhos. Esses dois nomes aqui, são dois tipos de espinheiros. Então, diga assim, ela produzirá espinhos. E tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Antes do pecado, Adão lançava a semente, e os frutos eram maravilhosos, abundantes, frutos belos, não tinha praga irmãos, não precisava de inseticida. Mas depois que veio o pecado, e a maldição, a Bíblia diz claramente, que no lugar onde deveria nascer frutos, e nasceriam os frutos, nasceriam também os espinhos. Portanto, espinhos, representam a maldição, da miséria e da pobreza. E essa é a razão, porque nós temos no mundo, tantas nações miseráveis. E quando você faz uma análise sociológica, das nações, que prosperaram, irmãos, são todas elas, nações cristãs. Nações que entenderam, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então não é à toa, no lugar onde Jesus entra, a maldição recua. No lugar onde Ele não existe, o poder de Satanás cresce. A maldição que estava sobre o homem, era, para trabalhar vai ter que suar. Não é que o trabalho é a maldição, porque tem muita gente que fala, ah, não vou trabalhar, porque trabalho é maldição. Não é o trabalho que é a maldição. A maldição vem sobre o trabalho. Você vai ter que ralar, vai ter que suar. E do produto do teu trabalho, não virão coisas boas somente. Virão coisas boas e ruins. Vai ser difícil. Mas quando Jesus, tem o sinal da maldição, o símbolo da maldição, cravado na sua testa. Ele que é o cabeça de todos. Aquele sangue que cai na terra, significa que a maldição, da miséria, está sendo quebrada, na vida de um indivíduo, de uma família, de uma cidade, e de uma nação. Porque o Senhor tem para a tua vida, prosperidade, irmão. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Mas deixa eu lhes dizer uma coisa, antes que venham me jogar pedra. Eu não estou defendendo a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, o dinheiro é um fim. E na palavra de Deus, o dinheiro nunca é um fim, ele é só um meio. Mas não pensem vocês, que a Bíblia olha para a miséria, como uma virtude. Não é uma virtude. A miséria tira a dignidade do homem. A miséria gera, muitas vezes, revolta, violência. Então, quando Deus entra na vida de um indivíduo, não significa que Ele vai ser rico, mas significa que Ele vai prosperar, naquilo que Ele faz. Amém ou não? Significa que Ele vai ter mais vida abundante. Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu vou mostrar para vocês, nas Escrituras, e vocês tirem conclusão, por vocês mesmos. Porque tem muita gente aí, que prefere se escusar da responsabilidade. A igreja tem responsabilidade, para com os miseráveis. Porque Deus nos chamou, para arrancá-los da miséria. Amém igreja? Agora não é simplesmente usar, sabe, de ação social, nós fazemos isso também, mas nós temos que levá-los, à educação, nós temos que introduzir, introjetar neles, o sentimento de dignidade, de que eles podem crescer. Amém irmãos? E Deus pode mudar a história, de um indivíduo que está lá na rua, entregue as drogas, a prostituição, e quando ele entrega a vida para Jesus, ele começa, a receber fé, ensinamento, e ele começa a trabalhar, e o favor de Deus, na vida dele, vai levá-lo, à prosperidade. Mateus 27, 29, nos mostra, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita, um caniço, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe lá na cabeça, e na mão direita, um caniço, e ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus. 2 Coríntios 8, 9, diz assim, isso aqui é Novo Testamento, tá? Pois conheceis a graça, do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornásseis, ricos. Ele tomou a maldição, da miséria para si, para que nós possamos, melhorar de vida. Amém ou não? Ah pastor, mas está falando de, riqueza espiritual, então vamos continuar. Vocês conhecem o texto de Malaquias, capítulo 3, que fala sobre os dízimos e as ofertas. Trazei todos os dízimos, a casa do tesouro, para que haja mantimento, na minha casa. Isso é espiritual ou é físico irmãos? E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir, as janelas dos céus, e não derramar sobre vós, bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma, o fruto da terra. A vossa vide no campo, não seja estéreo, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações, vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando para o seu povo, consagrem a mim o seu dízimo, que eu vou fazer três coisas com vocês. A primeira delas é, abrir as janelas dos céus, para derramar uma bênção, sem medida. A segunda, é amarrar o devorador, porque tem muita gente, que ganha dinheiro, mas o devorador, vem e come do outro lado. Sim ou não? Ah, é o carro que quebra, é o ladrão que entra na casa. Queridos, o devorador, ele só pode ser amarrado, e manietado, quando você está em aliança, com Deus. Ele diz, eu vou abrir a janela dos céus, e vou amarrar o demônio. Vou te dar mais, e vou impedir que ele te roube. Nas duas pontas. E a terceira coisa que ele diz, vós sereis uma terra deleitosa. Mas antes disso, ele diz, todas as nações, vos chamarão felizes. Essa palavra felizes aqui irmãos, Yashar, no hebraico, significa, andar em frente, ir adiante. Quando você está dirigindo, por exemplo, em Israel, se você for entrar a direita, eles vão dizer, Lifnei, Yamina. Se for para a esquerda, Lifnei, Zmola. Se for adiante, Yashar, Yashar. Progrida, vá adiante, continue indo. A Bíblia está dizendo que, a mesma palavra, para felicidade, é a palavra para progresso. Deus está dizendo, façam aliança comigo. E eu vou abrir as janelas dos céus, vou amarrar o devorador, e todo mundo vai olhar para você, e vai dizer, este é um povo feliz, porque progride, porque avança, porque vai adiante. Amém, igreja? Agora, vejam, o que a palavra de Deus, diz nesta questão particular. Eu entendo, que existe muito exagero, que existem, lobos devoradores, este tipo de gente, que vem assim, dê o dinheiro aqui, para a igreja, que você vai ficar rico, é mentira. Não é assim, que a coisa funciona. Mas, olha o que a Bíblia está dizendo, é o Deus que está dizendo, Salmo 35, 27. Você vai ler comigo, irmãos. Salmo 35, versículo 27. Vamos ler juntos? cantem de júbilo, e se alegrem, os que têm prazer, na minha retidão, e digam sempre, repita comigo, digam sempre, glorificado, seja o Senhor, que se compraz, na prosperidade, do seu servo. Glória a Deus. Isso aqui, é o salmista dizendo, pode cantar de júbilo, e fale sempre, então, você que tem um negócio, não comece a falar mal, do seu negócio, não quer dizer, esse negócio vai quebrar, não comece a dizer, não vai dar certo, esse país não presta, não dá certo, tudo que esse país faz, não dá direito, querido, você não precisa, da economia do país, porque a aliança de Deus, e o favor de Deus, independe do presidente, do sistema de governo, ou de qualquer outro sistema, a aliança com ele, garante, que você, vai prosperar. Amém? E o texto diz, e digam sempre, fala, digam sempre, o que você vai dizer, meu irmão? Vale para você ou não? Você tem aliança com Deus ou não? Querido, se você tem aliança com Deus, você começa um negocinho, e ele vai crescer, e ele vai prosperar, eu não sei até quando, Deus vai te levar, porque para uns, ele dá cinco, para outros, dá dois, para outros, dá um, cada um recebe de Deus, segundo o propósito, mas todos os que recebem de Deus, e tem aliança com Deus, vão lutar, vão ter que trabalhar, não vai cair do céu, mas o favor de Deus, vai te acompanhar. Simplesmente, porque quando Jesus derramou sangue, da sua cabeça, com o símbolo, da maldição, financeira, ele nos redimiu disso também, o quarto lugar, onde Jesus derramou sangue, foi o sangue das suas mãos, e o sangue das mãos de Jesus, quebraram a maldição, daquilo que fazemos, ou tocamos, você já conheceu alguém, que onde põe a mão, as coisas vão para frente, quantos já conheceram? Isso existe irmãos, a ponto de ter gente, que fala que é o rei Midas, esse cara é o Midas, onde ele põe a mão, vira ouro, eu quero dizer, que essa bênção, é sua também, basta que você creia, que você aplique, o sangue do cordeiro, e que você, profetize, então você, que é um trabalhador, que está fazendo tudo direito, que é fiel a Deus, diga Senhor, esse negócio não é só meu, é Teu Senhor, então prospera, a obra das minhas mãos, eu não estou sendo vagabundo, eu não estou ficando dormindo em casa, eu estou indo à luta, então abre as portas, dirige a minha vida, e Deus tem alegria, em te abençoar, amém irmãos? qualquer coisa que você fizer, em Gênesis capítulo 39, versículo 3, fala de um homem, extraordinário, chamado José, filho de Jacó, o filho do coração, o filho preferido, seus irmãos o odiaram, o traíram, o venderam, e ele chega no Egito, como escravo, e ele vai ser um escravo, na casa de Potifar, o general do Egito, e a Bíblia diz que, ele foi tão excelente, que olha, o que a Bíblia diz, que Potifar, percebeu na vida de José, Gênesis 39, 3, vendo Potifar, que quem irmãos? que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor, prosperava em suas mãos, então é isso que eu estou te dizendo, se você anda com o Senhor, e se o Senhor está com você, tudo o que você fizer, vai prosperar, aí você vai dizer, então acabaram os problemas de José? de jeito nenhum, a mulher de Potifar, se inclinou para ele, quis sair com ele, ele não quis, ela o acusou, e ele foi para a cadeia, e lá na cadeia, aconteceu o que irmãos? Ele começou, a prosperar dentro da cadeia, e mesmo dentro da cadeia, ele era diferente dos outros, a ponto, do carcereiro chefe, botar ele de chefe, olha para a pessoa do teu lado, e diga assim, Deus é com você, até no calabouço, você vai ser diferente, as obras das suas mãos, vão prosperar, amém irmãos? Glória a Deus! E quando chegou a hora, José foi colocado, diante do faraó, na sala do trono, vocês conhecem a história, ele interpretou os sonhos, falou dos sete anos de abundância, os sete anos de seca, deu a solução, criou, inventou os silos, e foi colocado como vizir do Egito, o governador, literalmente o homem que mandava, porque o faraó era considerado o Horus vivo, o Deus encarnado, então ele não se metia em nada, José era o homem que tinha o poder, deixe-lhe dizer uma coisa, está na hora da igreja entender o seu papel, de crer no poder do sangue de Jesus, e de confessar, de fazer o seu papel, de ser trabalhador, de ser excelente, de ser diligente, porque Deus vai levantar esse povo, nos lugares mais altos, desta nação, você crê nisso, você pode aplaudir o Senhor, dizer, eu tomo posse, meu irmão, observa o povo judeu, 0,3% da população mundial, irmãos, não representa nada numericamente, mas onde o judeu entra, ele vai para as cabeças, já fizeram exame de DNA, já fizeram teste de QI, vocês sabem qual que é, a média do QI do judeu, vira para o teu irmão do lado, e diga assim, igualzinha da população mundial, mas o que acontece então, a benção, o favor, a promessa, vem o povo judeu, eles se acham, eles falam, nós somos o povo escolhido, e eles são, aí os crentes ficam, é, esse país é uma droga, ai, eu não faço nada direito, abra a tua boca, para dizer, as mãos de Jesus, derramaram o sangue, para que as minhas mãos, sejam prósperas, sejam diligentes, sejam diligentes, onde eu puser a minha mão, vai prosperar, você crê nisso querido, você pode aplaudir o Senhor, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, o quinto lugar, onde, Jesus derramou sangue, foi os pés, seus pés, foram traspassados, e os pés, de Jesus, traspassados, e aquele sangue derramado, nos devolvem, o domínio, sobre os lugares, onde pisamos, antes de eu, entrar aqui, e fazer uma digressão, essa igreja, em todos os lugares, que ela chegou, ela mudou o bairro, saiba disso, quando nós chegamos, nesse lugar aqui, na Vila Leopoldina, esse bairro, era um bairro, lotado de homens, drogados, de moradores de rua, as caixarias, do Ceasa, eram um nojo, e um lixo, e nós temos visão espiritual, apóstolo Alília falou, nós vamos fazer, marchar nesse lugar aqui, e tomar, esta terra, para Jesus, outro detalhe também, era o bairro, menos evangélico, de São Paulo, literalmente, nós entramos, em todos os lugares, inclusive, nas igrejas católicas, e deixávamos Bíblia lá, para que a Palavra de Deus, pudesse frutificar, e hoje, você vê padres, pregando que parece, parece pastores, sim ou não? Irmãos, a Palavra de Deus, prevalece, ela vai além das estruturas humanas, e Deus mudou esse bairro, hoje, esse bairro aqui, é um dos bairros, que tem maior valor, no metro quadrado, de São Paulo, porque a igreja Batista, Palavra Viva, botou o seu pé, nesse lugar, e conquistou, para Jesus, Amém igreja? O sangue dos pés de Jesus, nos recuperaram a autoridade, que Satanás havia tirado, aí você vai dizer, ah pastor, mas você não está inventando teologia? Vamos ler lá, Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, que Deus está falando para o povo de Israel, quando eles entrassem na terra prometida, todo lugar, lê comigo, todo lugar, que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso, Glória a Deus irmãos, tem que pisar o pé, se você não pisar, não vai ser seu, mas se você pisar, é seu, então eu quero aqui aprofundar, essa reflexão, onde você pisa, esse lugar é teu, a tua casa, você pisa na tua casa, quando você entra nela, então de quem, que é aquele lugar lá, é do diabo, os demônios, tem direito de entrar lá, e de se ir andar, com a tua família, com teus filhos, tem ou não? Não, por quê? Porque onde eu puser, a planta do meu pé, esse lugar é meu, quem prometeu, o Senhor prometeu, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, aqui eu vou aplicar, de maneira mais prática ainda, porque o marido incrédulo, é santificado, santificado no convívio da esposa, eu vou pedir para as moças, para as senhoras aqui, cujos maridos, ainda são incrédulos, fiquem de pé, e vou pedir para os maridos, cujas esposas, ainda não se converteram, fiquem de pé, então presta atenção, que agora, a partir de agora, é assim que você vai orar, a palavra de Deus está dizendo, porque o marido, incrédulo, é santificado, no convívio da esposa, então você é esposa, assim, o meu marido, mesmo que ele não saiba, ele está sendo santificado, que significa, separado, em outras palavras, vai cair na rede, capricho, vai cair na rede, espera aí, fica de pé, não senta ainda não, e a esposa incrédula, é santificada, no convívio do marido crente, então cadê os varões aí, diga assim, a minha esposa, já é santificada, vai ser de Jesus, aí ele diz, continua dizendo, doutra sorte, os vossos filhos, seriam impuros, porém, agora são, santos, então agora, vou pedir para as mães, e pais, cujos filhos, ainda não se converterem, ficarem de pé, sabe o que a Bíblia, está dizendo para você, que os seus filhos, são dele, que a sua esposa, o seu marido, é território seu, na hora que você, faz uma aliança, com Jesus, e você pisa, dentro daquele lar, você deita, naquela cama, já começa, a repreender os demônios, porque eles, não tem mais autoridade, sobre a propriedade, que é de Deus, porque a palavra, santificar, significa consagrar, para Deus, então eu quero declarar, para você, que está na internet também, ore e profetize, a salvação, do teu cônjuge, dos seus filhos, porque é uma promessa, de Deus, santificado, para Deus, você pode aplaudir o Senhor, Glória a Deus, pode sentar meu irmão, Hebreus 2, de 6 a 8, a Bíblia diz assim, antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, diga assim, testemunho, diga falar, que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visites, alguém está dizendo, como é que um Deus, tão grande, pode se importar, com um ser humano, que é tão pequeno, ou o filho do homem, para que o visites, fizeste-o por um pouco, menor que os anjos, de glória, e de honra, o coroar, chega assim, glória e honra, o coroar, e o constituísse, sobre as obras, das tuas mãos, e aí diz, todas as coisas, sujeitaste, sujeitaste, debaixo, dos seus pés, todas as coisas, sujeitaste, debaixo dos seus pés, ora, desde que lhe sujeitou, todas as coisas, nada deixou fora, do seu domínio, agora porém, ainda não vemos, todas as coisas, a ele sujeitas, o que que a Bíblia, está dizendo, a escritura, já está no teu nome, mas você ainda não tomou posse, como é que você toma posse, meu irmão? Diga pelo poder do sangue, de Jesus, e pela palavra, do testemunho, então quando for orar, pelos teus filhos, abençoa, digo, os meus filhos, são do Senhor, meus filhos, vão ser convertidos, meus netos, serão tremendos, serão prósperos, homens e mulheres de bem, pessoas que vão se destacar, na sociedade, porquê? Porque onde eu piso o meu pé, este lugar é redimido, para a glória de Deus, amém igreja? Glória a Deus! O sexto lugar, onde Jesus derramou o seu sangue, foi no seu coração, João 19, 31 a 34, diz assim, então os judeus, para que no sábado, não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande, o dia daquele sábado, no hebraico é, Shabbat Gadol, significa que é um, um sábado, durante um dia da semana, porque quando uma festa, iniciava, era um Shabbat, e se não fosse um dia de sábado, ele chamava um Shabbat Gadol, um sábado grande, era um feriado, então ele diz, para que no sábado, não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande, o dia daquele sábado, Shabbat Gadol, rogaram a Pilatos, que se quebrassem as pernas, e fossem tirados, Jesus morreu as três horas, aproximadamente seis horas, ia começar o Shabbat, então eles tinham que tirar de lá, ele vivo, não podia então, pedir para quebrar as pernas, os soldados foram e quebraram as pernas, ao primeiro e ao outro, os dois homens que estavam perto de Jesus, que com ele tinham sido crucificados, chegando-se porém a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, como as escrituras profetizaram, mas um dos soldados, lhe abriu o lado, com uma lança, e logo saiu sangue e água, literalmente furou o pericárdio, e saiu água, além de sangue, agora o que significa o sangue, do coração de Jesus, sabe queridos, eu acredito que é a redenção, para todas as dores, interiores, desde que Jesus chegou em Jerusalém, o seu coração foi ferido, foi traído por Judas, negado por Pedro, trocado por um bandido barrabás, vendido por trinta moedas de prata, abandonado por Pilatos, que olhou para ele e disse, eu não vejo nenhum mal nele, e tendo poder para o absorver, Pilatos o entregou, por fim, ele foi abandonado, pelo seu próprio pai, Eli, Eli, Lama Sabartani, meu Deus, meu Deus, porquê me abandonaste, e por fim, teve o seu coração perfurado, sabe para que querido, para que você que foi abandonado, para você que sofreu a dor, a tristeza, da rejeição, da negação, da traição, para que você não tenha que ser destruído, porque o sangue do cordeiro, é capaz, de reconstruir o teu coração, a tua alegria, a tua esperança, se alguém feriu você, se o teu marido te abandonou, se a tua mulher te abandonou, Deus é fiel, e Ele tem para você, restauração, você está me entendendo? Até para o nosso interior, a redenção, A prova disso está lá em Isaías 61, versículo 1, que diz, O Espírito dos Senhores, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas, aos quebrantados, enviou-me a curar, os quebrantados de coração, a proclamar libertação, aos cativos, e a pôr em liberdade, os aljamados. Querido, não acredite que você tem que viver, a sua vida inteira, com feridas que foram feitas no passado, Existem pessoas que tem mágoas, de 20, 30 anos atrás, pessoas que acabam até desenvolvendo doenças, chamadas psicossomáticas, porque, a tristeza, gera estresse, a adrenalina, é um, é uma substância, que quando é usada, a longo prazo, ela vai, afligindo o corpo, a alma abatida, a alma ao quebrada, ela começa a fazer com que, o seu próprio corpo, seja afetado, a Organização Mundial da Saúde, diz que mais de 80%, de todas as enfermidades, são de origem, da mente, psicossomáticas, da alma, querido, eu quero te dizer, que a palavra, Evangelho, é boa notícia, eu tenho uma boa notícia, para você, Jesus, foi quebrantado, no seu coração, para quebrar, toda a maldição, toda a tristeza, toda a dor, toda a depressão, que está na tua vida, Ele veio, para curar, os quebrantados, de coração, aleluia, aleluia, vocês sabem, que eu amo Jesus, eu fui, o quinto filho, e nós vivemos, muitas dificuldades, na minha infância, humilhação, meu pai, perdeu tudo, então, na escola, eu tive que escolher, ou ser humilhado, ou sair no braço, com todo mundo, e eu percebi, que eu era corajoso, o suficiente, para enfrentar, qualquer um, não importasse o tamanho, só que eu cresci, com o meu coração, dilacerado, o dia, que eu entreguei, a vida para Jesus, eu falei para Ele, se o Senhor me ama, se tem jeito para mim, muda a minha vida, com 19 anos, eu já era um jovem, velho, amargo, com ódio da vida, e Ele entrou na minha vida, e me fez sentir amado, a despeito de todos os meus pecados, e desde aquele dia, que eu senti o amor dEle incondicional, todos os dias da minha vida, eu falo, o Senhor é o primeiro, o Senhor é a pessoa mais importante, eu vou viver, para falar do Senhor, eu vou proclamar, o Teu nome, eu quero ser instrumento, da Tua graça, então meus irmãos, eu digo para vocês, às vezes eu estou, com o meu corpo abatido, fisicamente, um bagaço, mas quando eu subo aqui, eu sinto uma honra, tão grande, porque eu vou falar, do meu Salvador, este Salvador, que mudou a minha vida, pode mudar a Tua história, pode mudar, na hora que você o invoca, porque quando Ele entra, na sua vida, Ele faz um rebuliço, Ele transforma, o nosso interior, hoje eu sou uma pessoa alegre, cheia de amor, hoje eu choro até, em comercial de margarina, o Ramal conta, que um dia ele chegou, em casa, a gente estava, eu, a Lília, a Érica, os três assistindo a novela, não sei que novela era, e todo mundo se debulhando, de choro, acho que era Jesus, aí Ele falou, aconteceu alguma coisa? Não, é só a presença, de Deus mesmo, sabe meu querido, Jesus morreu, por você, Ele te ama, a Palavra de Deus, diz que Ele deixa, 99 ovelhas, para buscar uma, então, ainda que o diabo tenha dito, que você não tem valor, ainda que Satanás tenha dito, que você não tem importância, para Deus, o Senhor está te dizendo, que você, é muito importante, para Ele, Ele quer restaurar, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, amém igreja, glória a Deus, não viva, a sua vida toda, chorando, pelas coisas, que te aconteceram, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Jesus é bom, Ele daria a vida, só por você, só por mim, o seu coração, foi perfurado, Ele foi rejeitado, de todos os jeitos, e a pior, de todas as rejeições, foi do Pai, para que? para que nós, pecadores, que estávamos, nos alijados, de Deus, porque a Bíblia diz, que os nossos pecados, são como uma muralha, fazem separação, entre nós, e o nosso Deus, mas Jesus, viveu essa rejeição, para que nós, tivéssemos acesso, é por isso, que a Bíblia diz, que quando Jesus, morreu, quando Ele, rendeu o Seu Espírito, o véu do templo, rasgou de cima, embaixo, e o lugar Santíssimo, que só o sumo sacerdote, tinha direito de entrar, ficou aberto, para que todos, pudessem ver, e a Bíblia diz, que um novo e vivo caminho, foi preparado, pelo Seu Sangue, então hoje, quando você fecha os seus olhos, você pode estar, na presença de Deus, e o Senhor quer curar, a Tua tristeza, curar a Sua mágoa, curar a Sua dor, tirar o espinho, da Tua carne, e te encher, de abundância, e de alegria, e o último, lugar onde Jesus, derramou o Seu Sangue, representa os hematomas, que Ele recebeu, que fala de uma, hemorragia interna, na verdade o sangue, foi derramado para dentro, porque quando você tem hematomas, e hematomas, às vezes são tão profundos, que provocam hemorragias, Isaías 53, versículo 5, diz assim, mas Ele foi, traspassado, pelas nossas transições, e moído, pelas nossas iniquidades, a palavra moído, no hebraico, Daká, significa, esmagar, ser esmagado, ser quebrantado, ser contrido, ser despedaçado, isso diz respeito, aquelas bolas, nas pontas do chicote, que produziram hematomas, para dentro, e Jesus sangrou, para dentro, por mim, e por você, do que que isso fala, fala, que Jesus tem cura, para a depressão, irmãos, irmãos, eu tenho muitos seguidores, na internet, e eu tenho procurado responder, o maior número de pessoas, desesperadas, que me procuram, e ultimamente, o número de pessoas, jovens, que tem pensamentos, que tem pensamentos, de suicídio, que tem pensamentos, de blasfêmia, contra Deus, e depois, ficam pensando, que blasfemaram, contra o Espírito Santo, pessoas que, apesar de amarem a Deus, se sentem, rejeitadas, por Deus, que não tem mais a salvação, porque pecaram, contra o Espírito Santo, Satanás, está fazendo uma obra, na mente das pessoas, este é o tempo, em que nós vivemos, por isso, eu profetizo, para esta igreja, não dá mais, para brincar, de ser crente, Deus, manda um alivamento, para esta igreja, e para esta nação, para que nós, sejamos, instrumentos, de libertação, amém igreja, você, portador da mensagem, que liberta, que quebra, os grilhões, que quebra, as cadeias, Deus, não nos chamou, para condenar ninguém, Deus nos chamou, para ter, ódio de Satanás, odiar, o que ele tem feito, na vida das pessoas, eu tenho ficado, indignado, com o que o diabo, tem feito, Deus nos chamou, para lutar, com o poder, do sangue de Jesus, e com a palavra, do testemunho, não importa, qual seja, a tua ferida interior, Deus tem vitória, para você, Tito 2, versículo 14, diz assim, o qual, a si mesmo, se deu por nós, a fim de, redimir-nos, de toda, iniquidade, e purificar, para si mesmo, diga, purificar, para si mesmo, um povo, exclusivamente, seu, zeloso, de boas obras, sabe, o que a Bíblia, está dizendo, que você, que aceitou Jesus, é o presente, de Deus, para Jesus, diga assim, eu sou dele, exclusivamente, dele, o diabo, não pode, tocar em você, tem um selo, do Espírito, sobre a tua vida, tem uma marca, de propriedade, a Bíblia diz, que o Espírito Santo, te selou, até o dia da redenção, e no dia da redenção, Jesus virá, buscar a sua igreja, diz, esse povo é meu, esse povo foi purificado, e santificado, para mim, minha propriedade, exclusiva, a minha igreja, diga assim, satanás, você não pode, tocar em mim, eu sou de Jesus, diga, eu sou de Jesus, fica de pé igreja, nós vamos orar agora, e vamos nos apropriar, em nome de Jesus, se você tem alguma área, da tua vida, que precisa ser entregue, hoje, é o dia, que as cadeias vão quebrar, eu quero que você, feche os seus olhos agora, e você vai orar comigo agora, a oração da confissão, a oração da confissão, porque a palavra diz, que é pelo sangue de Jesus, há dois mil anos atrás, Ele derramou o seu sangue, mas aquele que confessa com a sua boca, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, é salvo, então põe a mão no teu coração, e ore comigo, diga assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro com a minha boca, e creio com o meu coração, que eu sou de Cristo Jesus, porque na cruz do Calvário, e em todos aqueles lugares, Ele derramou o seu sangue, para me comprar, para me redimir, para me libertar, diga dos meus pecados, da maldição da miséria, diga, de todas as enfermidades, de mãos que não produzem bênçãos, de pés que não conquistam, do coração quebrantado, diga em nome de Jesus, eu fui regimido, de todas as coisas, diga eu sou de Jesus, e Ele é meu, por causa disso, eu creio, que onde eu puser o meu pé, esse lugar é meu, a minha vida, será instrumento, de glória para o teu nome, eu te confesso, tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e o Rei da minha vida, amém, aplauda o Senhor, quantas pessoas aqui, sentem que precisam, de uma libertação, em alguma dessas áreas, talvez seja, na área financeira, Satanás, tem amarrado as coisas, para você, talvez seja, na tua família, talvez seja, com seus filhos, com seu cônjuge, talvez seja, no teu mundo interior, meu querido, o sangue de Jesus, está vivo até hoje, então sai do teu lugar, vem aqui a frente, você que quer hoje, toque aqui no altar, encoste aqui, levante a sua mão para o céu, diga Senhor, meu Deus, eu me aproprio, do poder do teu sangue, para a minha vida, a minha oração Senhor, agora perante, todos estes homens, perante os teus anjos, e perante os demônios, eu creio no teu poder, e eu testemunho, que o teu sangue, me dará vitória, contra o inimigo, das nossas almas, eu sou teu Senhor, e ele não pode me tocar, eu deixo hoje, no teu altar, esta cadeia, que me prende, em nome de Jesus, e para a tua glória, aleluia, glória a Deus e igreja,